É o trenzinho da alegria, eee, todo mundo aperta X, vai! Oh, Deus, é difícil, hein? Por que que sempre que a gente vai fazer alguma coisa em comunidade é essa dificuldade, cara? Fala, galera! Eu sou o Cid Sante, eu tô aqui com o Limão e o Batini, nós somos da comunidade Rangers. E agora a gente vai jogar um pouquinho do The Division, mas exclusivamente Dark Zone. Vamos jogar em grupo. Vai dar bosta. Que bosta que é isso? No começo de conversa, nós somos todos médicos, olha só que beleza, um jogo em equipe que todo mundo é a mesma coisa. É, e o bom é que eu tô com um personagem de level 4, acabei de sair da base, com arma básica, não tem equipamento, tem nada. É morte certa, né? Olha o lado bom, não vai morrer ninguém, todo mundo se cura. Vamos lá, vamos entrar no Dark Zone. Não, eu só tenho um skill aqui que ainda é fuleira. Bora, bora, bora. Andando que é pra ficar bonito. Backspace, eu aperto a backspace. Backspace? É, que ele altera em treinar e correr. Olha só. Nossa, era aí a gente tá mal aí. Eu vou entrar pelos fundos. Biohazard warning, entering contaminate zone. Só aqui quando a gente entra, tá vendo que ele mostra o bracket, os players. Ah, tá vendo. Batinho, não vai deturpar com o seu level 8? É, e entramos logo pelas fundas zone. Batinho, que acho que é os bichos mais fulgidos. Proximity coverage only. Backup activated. Põe a massa agora. Não, não, ele coloca sozinho. Warning, entering Dark Zone. Tá, guia aí, Batinho. Você que conhece mais. Olha, isso aqui é que nem as raids no WoW, né, mano? Não, cara. Isso é PVP puro. Aqui é PVP e PVR. Ah, é? Aí sim, hein? Só que aqui, o esquema aqui é o seguinte. Se você atirar em outro player, entendeu, você vai virar rogue agent. Aí a galera pode vir e te mandar chumbo, entende? Sem dúvida, não é verdade. Mas eu prefiro atirar primeiro e perguntar depois. É, aqui não compensa não, velho. É ruim. Mas você que já jogou, os caras tá respeitando ou tá putaria generalizada? Cara, tem aqueles caras que ficam fazendo zoeira aí. Roê, roê, beleza? É, os roê. Não, brasileiro, então, nem se fala. Por que extract area? Tem alguém tentando sair? É. Não é tentando sair, não. É botando equipamento, entendeu? Porque todo mundo que você pega... Cadê, cadê, cadê? Mata, mata, mata. Não, não mata, não. Não, se for rogue agent, a gente pode matar ele. E como eu sei? É, o cara com o nome vermelho dele. No mini-mafa ali, aparece... Aparece o cara ali, ó, com a caveira ali, ó. Ah, caveirinha, são os rogue agent? Aham. Então vamos caçar eles, uai. É, eu tô super bem equipado. Aí pega os negros do level 7. Mas eu tô level 7, filho. Imagina que o equipamento deve estar bom. Não, meu equipamento é bom. Opa, opa, opa. NPC, NPC. C, NPC. Agora isso aqui é ux, ó. Usa o E aí. Isso. Pô, tem um cara com RPG, malandro. E aí, ajudou a engage e foi embora? Bora. Tá indo pro celular aí, gente. E aí, 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 aí. Caraca. Caraca, aí. Irmão, eu me revivo. Irmão, eu me revivo. Espera, tinha um cara com a granada aqui, Zé, goela. O loot é individual, né? É. É. Me segue aqui, ó. Me segue, me segue. Tô indo. Tem... Botões pra marcar onde a gente tá indo. É, eu marquei onde a gente tá indo. Não dá pra compartilhar, porque eu não vejo. Nem eu. Ó, tem bicho aqui. Tá vendo que tá apontando alguma coisa aqui no... Alguém usa o scan. Ó, tem bicho ali, tem bicho ali. Tá vendo? Tô vendo os amarelos ali, né? É. Eu tenho que reláudar! Tem outro jogador do outro lado ali? É pra essa minha. É, é. Tem outro cara aqui. Tem, tem outro jogador aqui. Tá vendo quando você pega o loot, aparece a mochilinha aí com o símbolo nas suas costas? Sim. Com o símbolo nela, amarela. Pois é, você não consegue usar isso aí. Pra você usar, a gente tem que... Extrair da... Tem que fazer a extraction dela. Entendi. Então o item que eu pego, eu não posso imediatamente usar. Não, não. Aqui na Dark Zone, não. E se você morrer, dropa. Isso, exatamente. Você perde essa mochilinha aí. Entendi. Bora aí. Vamos lá. Essa aqui é a Dark Zone, que é o... É o... É o... Os bicho aqui é mais fraco. Chopper is inbound. Já tá chegando, já. Deixa eu ver se você só ficar aqui. É, eu conselho você a não ficarem aí no meio, entendeu? Vão pros cantos aqui, não deixem as costas abertas. Please, back up. Vem aqui, Cid. Fica abaixadinho comigo. Já tô com o espaço demais, irmão. Não consigo. Ah, minha bunda é gorda. E outra coisa, só dá pra colocar quatro... Quatro bichinhos na corda, viu? Aí, então, how do you do jumping now? Emensão, package extraction. Vá, lá, 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 lá. Finally, we got this shit out of here. Dude, there's five gold mines, boys. Hot damn. Tô com uma habilidade aí. Ela é um... Uma mina. Nossa, eu buguei. Olha onde eu tô. Eu buguei total. Cacete. Onde você conseguiu ver isso, irmão? Não sei. Eu tô dentro do caminhão. Nossa. Tenta teleportar pra gente. Que porra. Carai. Carai. Boa! Ah! Vê, irmão, você atirou na pessoa! É, eu achei que era um prazer! Vai pra cá, irmão! Ah! Bom dia! Oh, meu Deus, esse aeronave está contaminado! Ok! Fica aqui, fica aqui! Fica na área, Vatini! Vem, Vatini! Vem, Vatini! Entra! Vem, Vatini! Aí é isso! Ok, o agente da sua equipe está abaixo. Precisa de assistência. Ah, eles eram máis, pô. Como assim eu morri como um Rogue, cara? Porque nós quatro viramos Rogue. Não, é porque tinha acabado o meu timer e eu achei que eu tinha saído do Rogue. É, foi boa essa. Fala sério. Sempre o Limão, cara. Ah, eu vi só a sombra do cara passando a distância, tá ligado? Coisa do Sniper, eu achava que era outro dos bichinhos lá, não tinha confirmação. Ah, deu pra sacar o que é o jogo da Dark Zone, né? Pelo menos um pouco. Ah, deu. É divertido. É meio bagunça, mas aí o negócio é matar os outros, né? Porque pra ficar fazendo missãozinha ali dentro, não tem muita graça não. É, praticamente não tem missão dentro da Dark Zone, pelo menos aqui no beta, né? É, é que é o negócio. Primeiro, a gente tá na Dark Zone de primeiro nível. Segundo, realmente... Mas é o único que vai ter, por enquanto. Ah, então. A gente tem que ver quando o jogo lançar, né? A gente vai ver. É isso aí. Obrigado, Batinho de Limão. Obrigado, galera. Isso aqui é a Comunidade Rangers e isso aqui é a Dark Zone The Division. Valeu. Eles valeu aí, pô. Por quê? Valeu, Cid. Valeu. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho do Cid. Não esquece de dar like e compartilhar. É isso aí. Oh, Deus. Vem, Cid, suba do Cid. Eu mereço. Eu mereço.